Olá a todos meus queridos, minhas queridas do signo de Gêmeos, eu vou fazer a vossa mensagem referente ao amor, eu e ela, ou eu e ele, ou entendem, o género aqui ou as vossas preferências não estão em conta, a espiritualidade jamais olhará a esse aspecto. Lembrem-se, são leituras gerais, podem ou não ressoar com todos vocês ou em tudo com vocês, retirem da mensagem aquilo que vocês realmente conseguem enquadrar ao vosso momento, à vossa situação e à vivência com o vosso parceiro ou parceira. Também quero relembrar que a energia pode estar invertida, eu posso colocar a energia do vosso ser de luz e vocês acharem que aquela posição é a vossa, troquem-na, porque é uma leitura geral e é para muita gente e nem toda a gente está na mesma situação ou na mesma posição, por isso sintam-se à vontade de fazer a transfer, a inverter os papéis durante a vossa mensagem. Eu espero que vocês gostem deste tipo de formato, eu acho que vou realmente optar por este formato, porque para além de vos mostrar quem eu sou, eu acho que transmite uma proximidade maior, eu acho que vou realmente optar por, talvez fazer umas melhorias, mas optar por este formato. A seguir eu vou trocar de câmara para que vocês possam ver as vossas cartinhas, porque eu sei que todos vocês adoram ver os decks, adoram ver as tiragens e então vocês vão ver, vão ter acesso também à vossa leitura, ver as cartas, o que sai, entender um pouco daquilo que eu vos irei explicar. Não se esqueçam também de deixar o vosso like, o vosso joinha, é super importante, deixem o vosso comentário. Não se esqueçam de confirmar, uma vez que eu estive tanto tempo ausente, de confirmar se têm, a minha gatinha está lá atrás, se têm a subscrição ativa, se têm a campainha das notificações também ativas e se sentirem que este conteúdo de alguma forma pode ajudar outras pessoas, partilhem para que também alcance outras pessoas que estarão na mesma situação, ou até às vezes em situações muito delicadas e que traga algum tipo de conforto, de orientação às suas vidas. Eu vou trocar de câmara para que vocês vejam então as vossas cartas e os decks de tarot, porque eu sei que há aqui, pessoas que também, são minhas bruxinhas que gostam de decks de estar lá. Estes são os três decks que eu vou utilizar para vocês. O primeiro deck é o deck da energia da vossa situação e a forma, ou a melhor forma de vocês poderem lidar com a situação e o possível resultado. Eu se senti que a câmara tem que ser um bocadinho posicionada de outra forma e eu vou posicionando-na. Este deck será a luz do vosso ser de luz, a mensagem do vosso ser de luz e a vossa mensagem ou vossa energia. Mas já disse, se sentirem que a energia está invertida, inverto-na a qualquer das vossas necessidades. Vamos então iniciar a vossa mensagem e ver o que é que a espiritualidade tem para vos comunicar. Que os queridos seres de luz, trabalhais através do amor da verdade e da justiça divina, eu vos invoco, em nome da Santíssima Prendade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo à Mãe, em nome do Sagrado Coração de Jesus, eu invoco todos os anjos, arcanjos, serafins, crevinhos, mestres ascendidos, para que toque no meu coração, na minha intuição e eu seja apenas veículo e canal de comunicação e nada mais do que isso. Em meu nome e em nome de todos nós, principalmente em nome do signo de gêmeos, o nosso muito obrigado, gratidão. Há as pessoas que de alguma forma querem algum tipo de prestação de serviço da minha parte, abaixo do vídeo, na caixinha de descrição, vocês encontrarão todos os contactos para falar de uma forma direta comigo e obter todas as informações necessárias. Meus queridos seres de luz, mostraram-lhe calor de gêmeos, amor. Vocês abrem com a energia feminina, a influência, a energia do momento, há uma energia feminina muito forte, deixa eu ver o que é mais. Eu quando olhei para aqui, para esta lâmina, mostrou-me aqui a lua, eu reparei na lua e na energia feminina. Aqui podemos estar a falar de alguém feminino ou com uma energia muito intuitiva, gente. Sejam homens ou mulheres, nós ambos temos as duas energias, masculinas ou femininas. E o lado intuitivo, ele é muito mais ativo quando existe uma energia feminina muito grande dentro de nós. Há homens que têm uma energia, uma capacidade de intuição muito grande, derivado ao seu lado feminino que está muito ativo ou é muito forte. A melhor atitude ou a melhor forma de lidar com esta situação, gente, tem a ver com a espiritualidade, porque se usa a carta delta. Esta carta delta é a carta de Deus. Ela chama-se mesmo assim, carta de Deus. Ou alguém aqui está a utilizar a sua intuição ou está a tentar de alguma forma manifestar, invocar-me, ou mesmo a fazer ritual para resolver esta situação. O possível resultado final. O possível, obrigada. Já, alguém está aqui a tentar voltar a um início. O alfa é o início, gente. O alfa é o início. E nas vossas três lâminas vocês têm o triângulo. Em todas elas vocês têm o triângulo. O triângulo representa a trindade. Ok? A trindade. Ou os iluminados. Ok? Que é estas invocações, manifestações, rituais. Porque se vocês repararem nestas duas lâminas, na de Deus, que é a carta de Deus, que é a carta da manifestação, vocês já veem aqui o triângulo muito bem desenhado. Mas na carta da mulher, estão a ver aqui o triângulo de ponta para baixo e depois aqui no alfa, o triângulo com a ponta para cima. Para mim há aqui, ou vocês estão a seguir a intuição, ou vocês realmente estão a usar a vossa intuição, ou os vossos poderes intuitivos, para manifestar algo dentro desta situação. Vamos ver o que é que nos diz mais. Interessante. O que é que pensa o vosso ser de luz? Gente, se não são vocês, e o vosso ser de luz, então é alguém a interferir, mas já vamos ver o que é isto. Mas isto tem a ver com mexer ou trabalhar energias espirituais. Basta-me, por favor, a energia do ser de luz. Basta-me, por favor, a energia do ser de luz. Julgamento. Isto é o que está no pensamento deste ser de luz. Eu sabia que as cartas, a câmera não apanha as cartas todas, as lâminas, e eu puxo um bocadinho, ou sento melhor a imagem. No coração, rainha de ouros. Uh, rainha de bastos. E o diabo. A atitude. O tarolo. Estão a ver aqui, outra vez a carta da intuição. Este deck de tarot tem, acho que são duas ou três lâminas a mais do que o normal. Acho que são duas. É o tarolo e o artista. Quatro de ouros. E a justiça. Os arcanos maiores ficarem todos na mesma linha. Julgamento. Diabo. E justiça. Há interferência divina aqui, gente. O imperador no fundo do deck. O imperador está no fundo do deck. Eu vou colocar aqui. Eu acho que vocês conseguem ver. Eu acho que vou puxar um bocadinho, se calhar mais para trás, assim. Esta é a energia do vosso ser de luz. Para primeiro, assim, em primeira vista, primeira impressão. Como eu vos falei, a nível da energia principal, a influência da vossa situação, a energia de influência na vossa situação, há aqui algum tipo de interferência, digamos assim, mas que tem muito a ver com o lado espiritual, com o lado intuitivo ou com o lado das manifestações nesta situação. O pensamento desta pessoa tem paz de ouros, cabaleiro de espadas e o julgamento. Eu acredito que esta pessoa… Esta pessoa… Eu não acredito que esta… Ao mesmo tempo… Que é como se fosse imaturidade. Aquele paz de ouros, eu vejo como uma certa imaturidade na pessoa. Age de uma forma… Ou está agindo de uma forma imatura, impulsiva. Entendem? Imatura e impulsiva para… Com esta situação. Maturidade e impulsividade para esta situação. Porque a carta do julgamento é quando nós somos… Sentimos que somos chamados… A tal invocação, sentimos que somos chamados a tomar uma atitude ou uma ação, mas ao mesmo tempo eu não sinto que esta pessoa esteja preparada para tomar este tipo de decisão final nesta situação. Porque há imaturidade, há necessidade de aprender ou melhorar melhor a sua maturidade e o cabaleiro de espadas que às vezes pode trazer uma atitude demasiado fria e impulsiva. Por isso é que eu digo, é como se tivesse a ser chamado ou a sentir o chamamento para fazer uma decisão final à qual não está minimamente preparada ou preparada, gente. E isto às vezes tem a ver com as mexidas das energias. E porquê que eu estou a dizer isto? Porque quando nós, no modo geral, quando nós tentamos manifestar, amarrar, fazer aqueles rituais de relacionamento, de amor, de voltar e tudo mais, se a pessoa não tiver um verdadeiro sentimento por vocês, ela vem até vocês sim, mas vem porque a mente está confusa, a mente não está madura, a mente está trabalhada. Mas o coração, isso jamais, nenhuma, e digo-vos sinceramente, nenhuma magia ou ritual mexe no verdadeiro sentimento do coração. Mexe com a mente da pessoa. Por isso é que quando o efeito, o prazo de efeito termina ou começa a terminar, a pessoa começa de volta a voltar a ser o que era e a querer voltar a se estar com quem estava, porque mexe com a mente, não mexe com o coração. E se esta pessoa está a ser mexida ou movida através destas energias que eu vos disse cá em cima, ela está-se a mover, mas não está-se a mover com maturidade, por isso é que eu senti na mente a necessidade de tomar uma atitude ou a ação, mas não está maduro e está a agir de uma forma precipitada. A nível do coração, a nível do coração temos duas rainhas e o diabo. O que me mostra que há aqui mais do que uma pessoa, e por isso é que eu digo, se não são vocês a interferir aqui, pode haver interferência de outros nesta situação. E é como eu digo, há aqui interferência, seja da que for. A rainha de ouros, é como eu digo, há aqui realmente interferência de outras pessoas, pode ser realmente uma terceira pessoa, porque está aqui o diabo, pode haver realmente aqui um triângulo amoroso. A rainha de ouros tem o troll, mas a rainha de bastos tem o 4 de ouros, é como se estivesse muito segura na sua intuição. A rainha de ouros pode ter a possibilidade de utilizar os serviços, os serviços de alguém espiritual que ajude, ou que esteja a ajudar, a alcançar aquilo que quer. Só que esta pessoa, esta rainha de bastos, que tem segurança e confiança na sua intuição, tem a mesma possibilidade de trabalhar as energias, mas num lado positivo. É como se soubesse aqui duas, como é que quer dizer, duas forças energéticas, uma contra a outra, com o mesmo objetivo. Estão entendendo o que eu vos quero dizer? Com o mesmo objetivo. Só que na espiritualidade, que são os arcanos maiores, que é a força maior, a justiça vai ser feita, gente. Vai colocar tudo nos seus devidos lugares. Vai haver uma renovação. O término do que é negativo e haver aqui uma reedificação, como eu digo, a justiça coloca as coisas nos seus devidos lugares. Nos seus devidos lugares. Vamos ver a vossa mente. Como eu digo, se vocês sentirem que a energia está invertida, investam-me. Mas é como se um de vocês, ou uma de vocês, utiliza a vossa intuição para manter e limpar e fortalecer a energia positiva, a outra pessoa, e não estou a dizer que está a usar uma energia negativa, mas está a usar alguém que ajude a trazer aquilo que quer manifestar à sua vida, que é o companheiro ou a companheira, independentemente da classificação que vocês dêem ao companheiro e à companheira. As de ouros e cinco de copas. Eu estou a dizer que realmente vocês estão a ter... Queenie! Queenie! Até a minha gata está a ficar stressada. Queenie! 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 Mostra-me, por favor, a mente. Até eu me perdi no que estava a dizer. Ah! Que vocês também, no fundo, também querem. As de ouros, que estava no fundo. E o cinco de copas. O louco. Oh! Imperatriz. Olha, o imperador estava ali. Olha a imperatriz aqui. Rei de ouros. Cabo a ir de espadas. Quatro de espadas. Quatro de espadas. Seis de bastos. A atitude. Dois de bastos. A força. E o mágico. E o mágico. A força e o mágico. Paz de espadas, no fundo do deck. Vocês estão muito atentos à situação. A tal intuição que eu ainda agora falei. Vocês estão muito atentos à vossa, à situação, à vossa intuição. Àquilo que é dito, àquilo que é feito. Paz de espadas é quando a gente usa mais a nossa observação do que a nossa comunicação. A nível da vossa mente, eu vejo vocês realmente a querer arriscar em trazer esta pessoa na vossa vida. Em querer arriscar realmente trazer esta pessoa para a vossa vida. A nível do vosso coração, é como se vocês estivessem a tentar quase que dar uma trégua, uma paz de espírito ao vosso coração. Para encontrar, porque aqui o Cabo a ir de espadas. E o quadro de espadas é como se vocês tentassem agir de uma forma mais pensada. Agir de forma firme, de forma muito concreta, muito concisa. Mas ao mesmo tempo sem utilizar muita rapidez, a fim de trazerem o resultado que vocês querem no vosso coração. Porque na vossa atitude à ação, vocês estão à espera. Vocês estão à espera, sim, que a vossa força ou o vosso poder de manifestação traga até vocês o vosso desejo. Por isso é que eu ainda agora falei. Eu estou a falar ou a conectar numa situação em que há uma pessoa que é extremamente intuitiva, confia na sua intuição, no seu pedido, na sua oração. Entendem? É como se trouxesse o lado mais luz da espiritualidade. A outra pessoa, mesmo pensando que pode estar a usar o lado luz da espiritualidade, porque toda a gente que usa este tipo de manipulação energética para, de certa forma, tirar o livre-arbítrio de outro, não há luz, gente. E quem diz que não é mal nenhum e que também está a falhar, porque toda a magia, todo o trabalho feito para roubar o livre-arbítrio de alguém ou trazer alguém contra a sua verdadeira vontade, não é um trabalho de luz. Não é. Fiquei já a saber que não é um trabalho de luz. Podem dizer, ai, é o meu sentimento, é o meu amor e eu não estou para fazer mal. Está a fazer mal, está a fazer mal à própria pessoa que vocês querem, porque se a pessoa não quer estar com vocês, quer estar com o outro e vocês estão a obrigar praticamente a pessoa estar com vocês, estão a fazer mal. Por isso, a outra pessoa que está a utilizar o outro lado da espiritualidade, através de ajuda de alguém com uma espiritualidade maior, um sacerdote… Sacerdote, isto é, sacerdotiza que é pessoas como eu, que têm um certo grau de… de uma espiritualidade se calhar um bocadinho mais evoluída, ou que têm outros conhecimentos a nível de recursos para fazer esses rituais. O que é certo é que não é, e eu volto a repetir, não é de todo um trabalho de luz, por isso tenham atenção, ok? Tenham atenção, porque o que está aqui realmente em risco é um casal forte, imperador e imperatriz. Pode-me falar realmente de pessoas que têm um casamento. e aqui a rainha de ouros com o rei de ouros pode ser um relacionamento que surgiu no meio desta confusão toda, porque a gente não busca gente, a gente tem que ser sincera. Às vezes a gente realmente cai de paraquedas em situações que a gente próprio não busca, mas quando cai nas situações às vezes não sabe muito bem a melhor forma de lidar. Eu não estou a justificar, só estou realmente a tentar fazer com que vocês entendam que nós nunca podemos julgar muito outros, que às vezes nós próprios podemos cair na mesma situação e na mesma armadilha e às vezes por mais que a nossa mente até diga que é errado, o nosso coração fala mais alto, ok? Fala mais alto. E eu vou ver o possível resultado desta situação. Mostra-me por favor o resultado desta manifestação, a força da manifestação. Olha, nove de espadas é algo que estão a mentalizar constantemente para obter realmente o resultado que querem. Seis de ouros, seis de ouros, seis de ouros, gente, é o presente, é o brinde e o esforço, que é o nove de espadas, que é eu mentalizo uma, duas, três, quatro, as vezes que eu preciso até que eu sinta que a minha manifestação está com a força necessária para trazer o presente ou a manifestação, ou a manifestação que eu quero para trazer até mim, esta pessoa possivelmente não está com esta imperatriz, trazer até mim oito copas, quem se foi embora. Ok? Quem se foi embora. Deixem-me ver já a manifestação desta ajuda espiritual. Porque há aqui ajuda espiritual, gente. Ajuda espiritual isto é, uma cortomante, uma corandeira, um pai santo, uma mãe santa, como vocês chamam aí na... Digo, esta pessoa sabe o que faz, ok? Aqui há trabalho feito. Artista. Estão a ver? Artista justifica com o cartomante. É alguém que tem a arte de fazer realmente magia ou de trabalhar com este tipo de situação. Nove de ouros. Já. Esta situação é para afastar seis de espadas. É para afastar realmente o casal. Porque o nove de ouros representa muito pessoas solteiras ou pessoas divorciadas. É para afastar gente. E é realmente alguém que trabalha ou que tem um grande conhecimento sobre estas áreas espirituais. Se sentirem que a vossa manifestação não é suficiente, o máximo que vocês podem fazer é tentar limpar a energia da outra pessoa. Não é trazer até vocês, é limpar. Limpar. Meus queridos, minhas queridas, esta é a vossa mensagem. Como eu digo, enquadrem a vocês, à vossa situação, ao vosso momento. Se sentirem que a mensagem não é para vocês solteira ao universo. O que é certo é que nós estamos a falar aqui numa situação de jogo, um jogo de forças a nível espiritual. Um que é mais trabalhado com um certo conhecimento, outro que é mais trabalhado se calhar com a sua própria fé. O que é certo é que a espiritualidade ela trabalha para os dois lados, gente. Porque na espiritualidade tanto há o positivo como há o negativo. Depois é a opção de cada pessoa, de cada ser de luz ou de cada intuitivo, trabalhar com a área que sente mais afinidade. Ok? Por isso é que eu tenho muito cuidado com aquilo que eu digo e com aquilo que eu faço. Porque é muito fácil às vezes a gente fazer assim um escorregão, às vezes até mesmo sem saber. Ok? Há pessoa que está a tentar utilizar o lado positivo da espiritualidade através da sua manifestação, que são orações, que são às vezes pedir a Deus, ao universo ou a quem vocês acreditam, que vos traga uma luz, uma orientação nessa situação. A orientação não é pedir exatamente por vocês, pelo vosso desejo, mas pedir pela cura da pessoa que se foi através da outra magia. Estão a entender? Não perguntem o porquê, ou quando bem, ou eu quero que bem, mas sim em forma de proteção, em forma de oração de proteção para essa pessoa que de alguma forma está a agir, mas não está a agir maturamente e de uma forma concreta. Ok? Meus queridos, minhas queridas, esta é a vossa mensagem. Enquadrem a vocês, à vossa situação. Se sentirem, volto a dizer, se sentirem que a mensagem não enquadra, libertem ao universo. Não se esqueçam também de deixar o vosso like, o vosso joinha, é super importante. Observar se a vossa subscrição ou a vossa campainha está ativada. O meu muito obrigado, do fundo do meu coração. Fiquem bem, força, sempre no caminho da luz, mesmo que o caminho possa parecer cheio de pedras, muito duros, cheio de obstáculos. Escolham sempre o caminho da luz. Nem que vocês sintam que o caminho do outro lado seja mais fácil, sejam mais simples, sejam mais próspero. Escolham sempre o caminho da luz, porque por mais que a gente tropece, por mais que seja difícil, por mais que a gente tenha que esperar e tenha que mostrar uma certa resiliência. Eu ainda agora falo isso, a justiça divina colocará tudo nos seus devidos lugares e entregará a cada um destes participantes a sua conta no final. Ok? Um beijinho, fiquem bem. Até à próxima.